Salve, salve, patriotas! Amigos, o general Dutra, o ex-chefe do comando do Planalto, prestou depoimento nessa quinta-feira, dia 18 de maio, a CPI na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não confundir com a CPMI que está sendo instalada, certo? Esse depoimento foi para a CPI da Câmara Legislativa de Brasília, ou seja, para os deputados distritais, comparando com os deputados estaduais, certo? Vai deputado distrital. Então, ele prestou depoimento para a CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesse depoimento, ele disse ter recebido ordem do presidente para prender imediatamente os patriotas que estavam acampados há dias na frente do quartel. naquela noite do dia 8 de janeiro, certo? E que ele teria dito que todos seriam presos. Porém, ele tinha a preocupação de que, se as prisões fossem feitas naquela noite, poderia ter um confronto e derramamento de sangue. E, com isso, Lula entendeu e que os militares, e disse que os militares aguardassem o dia seguinte para efetuar as prisões. E que Lula também teria dito, general, isola a praça em frente ao quartel e prende todo mundo amanhã. E o general disse ainda que as pessoas achavam que estávamos isolando as praças para protegê-las e foram dormir. No dia seguinte, prendemos mais de mil pessoas. Depois desse depoimento na CPI, muitas postagens foram feitas na internet, acusando o general Dutra de ter traído, de ter traído quem estava ali e acreditava na proteção das Forças Armadas e, principalmente, do Exército Brasileiro. Porém, ele, general Dutra, ele, como militar, ele teria recebido uma ordem direta do presidente, que é o comandante das Forças Armadas, como todos nós sabemos. E aí, pessoal? E aí? Fica esse dilema, fica essa pergunta, esse questionamento. Ele cumpriu ordens, porque ele recebeu uma ordem direta do comandante das Forças Armadas, de prender todo mundo? Ou ele traiu a pátria e o povo brasileiro? Porque o presidente não é juiz. Para determinar a prisão de alguém, fica esse questionamento. Ele recebeu uma ordem direta do presidente, do comandante das Forças Armadas? Sim, ele, como militar, tem que cumprir a ordem do seu superior. Mas, o presidente é juiz para determinar a prisão de alguém? E aí? Ele, nesse caso, teria que cumprir essa ordem sem uma determinação legal, sem uma ordem judicial? Sem uma comprovação de crime? Sem uma acusação? Sem uma acusação? Ele, como eu falei, depois dessa declaração, depois desse depoimento da CPI, houve várias postagens, todo mundo postando aí, e a maioria das postagens foi acusando o general de traição, de ter traído o Brasil, de ter traído o povo brasileiro, aquele povo, naquela população inteira, aquela multidão que estava ali ainda na frente dos quartéis, como ele mesmo falou, mais de mil pessoas, é muita gente, teria traído a confiança desse pessoal, que acreditava estar protegido e sendo protegido pelos militares, como ele mesmo falou. Fica esse questionamento aí. Deixem nos comentários o que vocês acham, meus amigos, que o general agiu certo, porque ele tinha que cumprir a ordem do seu comandante em chefe, ou você acha que ele traiu a confiança do povo brasileiro? Vamos aguardar, o desenrolar, vai ter a CPMI, os deputados federais e os senadores, vamos ver o que essa CPMI vai mostrar para o povo brasileiro, para o país inteiro e para o mundo todo, realmente, em relação a esses atos do dia 8 de janeiro, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos vocês, não se esqueçam de ativar o sininho e ajudem o canal aí a bater a meta dos 10 mil inscritos, os 10K. Muito obrigado e até o próximo vídeo.